e saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, pra quem leva qualidade a sério. TBC agora. Olá, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, viu? Ó, sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Hoje é cinco de maio, o nosso TBC agora está no ar ao vivo, está ao vivo pra toda a nossa região. Obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez pela audiência, pra você que tá aqui ligadinho aqui junto com a gente, porque ó, prestação de serviço, informação e entretenimento, né? E a participação da sua audiência, você vai encontrar aqui, viu? Obrigado mais uma vez por estar junto comigo todos os dias e eu quero te dar um abraço, como sempre, como todos os dias. Vem cá, ó. Vem me dar um abraço aqui, viu? Pra gente começar o nosso TVC agora, desta sexta-feira. Sexta-feira bem animada, vamos com os destaques da nossa equipe. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Apesar de ter sido iniciada há duas semanas, a campanha de vacinação contra a gripe ainda tem apresentado baixa adesão aqui no município de Três Lagoas. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC agora, o Climatempo divulgou a previsão para o meio de abril. Será que vem calorão por aí? Já já eu trago todas as informações. Olá, Albert. Daqui a pouco queremos falar de uma morte a esclarecer registrada nessa madrugada, aonde um homem de 23 anos acabou indo a óbito depois de uma crise convulsiva durante um mau súbito. Caso esse que vai ser investigado pela polícia. Daqui a pouco todos os detalhes de como isso aconteceu e a motivação para isso ter acontecido no bairro Paranapongar. Daqui a pouco todos os detalhes. É, isso aí, viu? Muitas ocorrências registradas no platão policial. Você lembra do caso do homicídio, né? Do corpo que foi encontrado no bairro Citrão Verde? A gente tem novidades, viu? Os suspeitos foram identificados pela polícia. A nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo inquérito e já já no Pulseira de Prata a gente vai estar trazendo detalhes. Ó, Pulseira de Prata neles, viu? Parabéns para a Polícia Civil que está aí na investigação de forma ágil, né? É isso aí, ó. Desvendando os crimes da nossa região. Pulseira de Prata neles, viu? Ó, você tem esse sentido, né? Do bolso aí? O peso na hora de comprar frutas e legumes? Tá caro na hora de comprar frutas e legumes? Houve um reajuste dos preços e a gente vai mostrar o que levou esse aumento aí no valor. E olha só, já já todos os detalhes sobre a mega promoção a Casa dos Sonhos, viu? Amanhã, né, é o seguinte, ó, vai acontecer a nossa segunda gincana que já define os finalistas para a grande disputa da casa própria. Uma casa mobiliada, viu? Com internet, painel solar. Já pensou? Ó, a nossa equipe tá lá no Ginásio da Lagoa Maior, onde vai acontecer esse mega evento e já já vai trazer todos os detalhes. Vamos fazer o seguinte? Vamos participar da promoção, viu? Promoção Casa dos Sonhos, que tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, Matheus, de novo. Volta aqui, ó. Volta tudo. Vamos lá, ó. Promoção Casa dos Sonhos, viu? Mais de 200 mil reais em prêmios. É a casa mobiliada, é eletrodoméstico, mais de du... Olha, é muita coisa. 200 mil reais em prêmios. Então, participa da promoção Casa dos Sonhos e amanhã a gente vai ter essa gincana. Vamos estar ao vivo lá no Ginásio da Lagoa, beleza? Promoção? Vamos falar bastante, hein? Promoção da Casa dos Sonhos. Mas vamos fazer o seguinte, você tá afim de participar com a gente. Pode participar aqui pelo 3509 7500. O WhatsApp tá aí pra você participar. De repente, você tem alguma denúncia, sugestão de reportagem. Olha, eu quero fazer uma denúncia. Manda aí. 3509 CDD 500. Sugestão de reportagem. Ó, eu acho legal, né? Vocês fazerem essa reportagem aqui. 3509 CDD 500. E pra você que quer participar também, participa das nossas promoções através do 3509 7500. Agora a nossa audiência. Facebook. Duas páginas do Facebook pra você participar com a gente também. Coloca lá o seu nome, o bairro, né? O abraço pra quem você quer mandar no arroba cultura TVC e também no arroba JP Newsms. Daqui a pouquinho tem, ó, um momento exclusivo aí pra gente mandar aquele abraço, mandar aquele beijo especial pra nossa audiência. Participa com a gente, viu? Porque o nosso TVC agora está no ar. TVC agora. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, mil e quarenta. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em doze vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril. Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de dois mil e vinte e quatro. Consulte o regulamento. com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos sete mares. Além da troca de óleo e lava jato. Como você pode ver, a rede de postos sete mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Com infraestrutura moderna e profissionais no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. E a gente tá de volta com o nosso TVC agora. Sexta-feira amanheceu quente com o céu, com poucas nuvens e as temperaturas subindo ao longo do dia. A máxima pra hoje pode chegar a trinta e quatro graus. Só pra gente ter uma ideia, na sexta-feira da semana passada, os trenômetros não ultrapassaram a casa dos trinta graus, viu? Então não tem previsão de chuva pra hoje, né? Mas para o fim de semana, né? Vamos ver como é que fica o tempo aí pra algumas cidades. Mas antes, vamos dar uma olhadinha, né? Em algumas imagens que foram feitas agora de manhã na Avenida Rosário Congro aqui em Três Lagos. A gente vê aqui a feira central, né? Dia bonito. A gente vê também aqui mais uma outra rua aqui de Três Lagos. Céu aí azulzinho, poucas nuvens. E aí a gente vê aí o sol aí saindo timidamente, né? Mas com calor, viu? Então a gente vai dar uma olhadinha agora pra ver como é que fica a previsão do tempo pra alguns municípios da Costa Leste e São Mato Grosso. A gente vai colocar aqui pra vocês agora que tá acompanhando. Três Lagos, mínima de vinte e cinco, a máxima de trinta e cinco graus. Na sequência, município de Brasilândia com mínima de vinte e seis, máxima de trinta e quatro graus. Água Clara com mínima de vinte e seis, máxima de trinta e seis graus. Virando a página aqui pra mais três municípios aqui da Costa Leste. Aparecida do Tabuado com mínima de vinte e quatro, máxima de trinta e quatro graus. Paranaíba, mínima de vinte e cinco, máxima de trinta e cinco. E tem também o município de Inocência com mínima de vinte e três, máxima de trinta e quatro graus. Tá aí a previsão do tempo pra alguns municípios da nossa região. E a gente continua aqui, ó, com o nosso TVC agora, pra você que tá acompanhando aí em toda a nossa região. Obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Tem muita coisa que a gente vai tratar aqui no nosso TVC agora, dessa sexta-feira, viu? Vamos falar agora, abril vai ser um mês, né, com muita chuva. A chuva abaixo do esperado na maior parte do estado do Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima da média em comparação aos registros climatológicos para o período. Acompanhe agora na reportagem pra você entender um pouco. Ao longo do mês de abril, o tempo no Brasil tende a ficar com temperaturas acima da média, na maior parte das regiões. Segundo o levantamento meteorológico, abril será um mês com chuva abaixo do esperado na maior parte de Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas. Com as altas temperaturas, as pessoas sofrem, mas os comerciantes comemoram. O seu Mauro vende picolé pelas ruas de Três Lagoas e acredita que, com o calorão, as vendas podem aumentar. Ah, quanto mais quente é melhor. É mais ruim pra andar por causa do sol, né, mas é bem... vende muito mais do que no tempo mais fresco. Pelo menos sorvete, essas coisas, no tempo mais quente é melhor. Em Três Lagoas, o volume de chuva deve ficar abaixo da média climatológica, de 75 milímetros, que é a média histórica no município, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, dá pra adiantar que a chuva vai ficar concentrada na primeira quinzena do mês. Depois, o tempo firme deve predominar. Ficará um pouco mais seco nesse outono, deixando a profundidade do ar mais baixa e, consequentemente, a do solo também. Apesar de abril ter começado com as temperaturas mais amenas, com resquícios daquele clima friozinho das chuvas de março, típico do outono, os termômetros devem ficar acima da média este mês. A temperatura média máxima histórica é de 30 graus, mas deve-se esperar um pouco acima disso para o período, podendo chegar a 34 graus em Três Lagoas. Dessa forma, deve ser mais quente na maior parte dos dias e com menos chuva do que o normal na cidade. Agora vou dar uma dica bem legal pra você. Você precisa conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária, que tá pronto pra te receber com um ambiente lindo, viu? Eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios a minha amiga Aline. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, e você? Aline tá por aqui junto comigo, viu? Vamos falar aqui do Instituto Visão Solidária, que é sucesso, viu, aqui em Três Lagoas. Graças a Deus. Toda semana eu vou lá fazer um flashzinho lá, tanto pra Band quanto pra Cultura. A loja tá sempre lotada lá. Conta pra gente como é que tá sendo aí, né? O pessoal tem ido lá na loja. Ah, tá sendo bem bacana. Os Três Lagoenses estão recebendo muito bem o Instituto Visão Solidária e somos muito gratos por isso. Se não fossem os nossos clientes, nós estaríamos aqui, não é? O atendimento é top também lá, hein, Aline? Ah, obrigada. Ficamos felizes. O Instituto Visão Solidária, você vai encontrar um ambiente lindo, moderno, completo, oferecendo lentes de alta tecnologia pra atender todas as suas necessidades visuais. E uma grande variedade em óculos de sol. Fala do óculos de sol que tem lá, Aline. Ó, nós temos óculos de sol a partir de R$ 79,99, todos com proteção UV. E temos também algumas opções em óculos polarizado pra você que gosta de pescar, esse é o melhor modelo pra você. É verdade que são mais de 2 mil, são mais de 2 mil modelos de armações. E aquele preço de R$ 49,90 é verdade mesmo? Você acredita que essa armação que eu tô usando é R$ 49,99? É nada. R$ 49,99, gente. E é acetato puro, tá? Não é acrílico. Eu vi uma armação lá que a sua atendente, ela fez assim, eu falei, vai quebrar, menina, não faz isso. Exatamente. Pra quem é mais desastrado aí, é ótima essa armação. Gente, ó, e na compra das lentes aqui no Instituto Visão Solidária, que fica na João Carrato, número 208, no centro, né? Tem muitos brindes que vocês, ao decorrer do mês, dos dias, vocês vão presenteando o pessoal lá, né? Aline, fala pra gente o WhatsApp aí. 67-993-19-5450. Só mandar mensagem que as nossas consultoras estão disponíveis pra vocês. É verdade que lá é mais barato que ótica? Com toda certeza. Ó, Aline, fala o nome das meninas que estão lá pra te atender. Pela o nome do time lá. Todo. Nairiele, Micaele e Denise. Só chamar uma das três lá, que elas vão melhor atender vocês, tá bom? Que legal, gente. Então faz o seguinte, ó, passa lá no Instituto Visão Solidária, que fica aqui em Transagoas, na rua João Carrato, número 208. E o WhatsApp, ela falou aí de novo, vamos falar mais uma vez, que é o 99319-5450. Instituto Visão Solidária. Obrigado, tá, Aline? Tchau, tchau. Tamo junto, viu? Gente, amanhã é o grande dia de mais uma gincana que vai revelar aí finalistas da promoção A Casa dos Sonhos, viu? Ó, esse evento de amanhã, né, neste sábado, o Fernando Moraes, que é o nosso gerente de produção do Grupo RCN, já tá lá, vai trazer pra gente os detalhes dessa mega promoção. Fernando Moraes, bom dia pra você. Olha que dia bonito que tá aí na Lagoa. Como é que tá a nossa sexta-feira e fala da expectativa de amanhã, meu amigo. Fala, meu querido Albert Silva! Tão aqui, falamos ao vivo, direto da Lagoa Maior. Você falou tudo, meu querido Albert. É o seguinte, o Ricardinho vai ficar brabo, o Matheusinho vai ficar brabo, mas vamos mostrar o nosso cartão postal. A nossa Lagoa Maior, pensa numa tarde bonita que tá, essa nossa tarde. Tá quente? Nem tanto assim. Olha, tem muita gente nesse momento aqui, aproveitando aquela sombrinha aqui no entorno da Lagoa Maior. Muita gente nesse momento indo pra casa e passando aqui e vendo este cartão postal da nossa cidade. Sabe, Albert, às vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente passa aqui pela circular da Lagoa Maior, acaba nem prestando muita atenção no nosso cartão postal, nesse presente do Criador, que é a natureza. Ricardinho e eu estávamos aqui e as maritacas cantando aqui em frente ao nosso ginásio da Lagoa Maior. Aqui amanhã, amanhã acontece a segunda classificatória da promoção Casa dos Sonhos. Amanhã, a partir das nove da manhã, ao vivo, pela TVCHD, você vai acompanhar tudo. Então amanhã, você que já foi sorteado e vai estar aqui amanhã no ginásio da Lagoa Maior, chega cedo, a partir das oito da manhã, você que já foi sorteado, opa, o pessoal passa cumprimentando. Vamos cumprimentar, né? Mamãe falou que tem que cumprimentar, se cumprimentar, tem que cumprimentar. Então é o seguinte, amanhã, a partir das oito da manhã, você que já foi contactado pela nossa equipe, amanhã você vai chegar aqui cedo. Você que só vai vir para, de repente, entender como é que funciona a promoção, pode chegar a partir das nove da manhã. Ô, Fernandão, não vou estar aqui, não tem problema não, você acompanha lá pelo rcn67.com.br, tá bom? Vamos estar ao vivo, pelo Facebook também, pelas nossas fanpages aqui do Grupo R100 de Comunicação. Aí você me pergunta, Albert, como é que vai funcionar amanhã a dinâmica, a nossa gincana? Vai funcionar da seguinte maneira, nós tivemos três sorteios ao vivo no TVC Agora, onde sorteamos três clientes de cada empresa parceira da promoção Casa dos Sonhos. Ô, Fernandão, mas quais são? Não vou falar. Você vai ter que entrar lá no promoçãocasadosonhos.com.br, ou então rcn67.com.br, promoção Casa dos Sonhos, e aí tem a lista completa, é muita empresa. Se eu fosse citar todas as empresas aqui, eu fico até o finalzinho do TVC Agora e não iria citar todas. Então são várias empresas, empresários, empreendedores que acreditaram na promoção Casa dos Sonhos e já estão no bolo, já estão no balaio. Então amanhã, amanhã, teremos três clientes de cada empresa participante, de cada empresa parceira. Esses três vão enfiar a mão na cumbuca, vão enfiar a mão na urna. Pronto, pegou a chave. Ai, ai, e aí, o que eles vão fazer? Teremos uma porta ali na primeira quadra, teremos ali toda uma estrutura montada, teremos ali um grande painel de LED para você acompanhar todas as emoções ao vivo através da TVCHD também, teremos matérias especiais produzidas para esse evento, então teremos tudo isso amanhã aqui. Essas três pessoas vão lá, vai ter uma porta, uma porta grande, uma porta bonita, vão colocar essa chave. A mão vai estar tremendo, a mão vai estar assim, vai estar assim, vai estar tremendo, aí vai colocar, vai girar a chave. Pronto, abriu! Abriu? Abriu! Tá na final! Vai direto para a final. A final acontece em outubro. Então, desses três representantes de cada empresa, um vai direto para a final. Os outros dois continuam na torcida, porque podem ser sorteados novamente. Se abrir a porta, vai lá para a final, que acontece em outubro. Então, teremos todas as emoções transmitidas a partir das nove da manhã. Israel Espíndola e Tati Moraes estarão por aqui amanhã comandando esse evento, essa gincana, esse sábado em família, onde você vai pedir lá para o patrão, vai pedir para o chefe, o chefe libera eu, eu quero ir lá para o ginásio da Lagoa Maior. Olha, traz a molecada, traz a criançada. Agora, teremos mimos para a molecadinha, traga, traga a família, você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe, vai tirar foto com a nossa equipe, vai ser muito legal. Amanhã, a partir das nove da manhã, ao vivo, pela TVCHD, a partir das nove da manhã. Junto com Velotex e Estoque Matérias de Construção, é mais uma edição da gincana da Casa dos Sonhos. Todos os meses, nós teremos essa gincana, então já temos pessoas que já estão lá no final, já estão lá na final da final. Aí, amanhã, teremos mais aproximadamente 25 pessoas que também vão para a final. E aí, todos os meses, nós teremos mais pessoas que vão direto para a final. E aí, em outubro, amigo, aí, amigo, aí é passar no cardiologista, porque é o seguinte, se a chave abrir, lá em outubro, a casa é sua. A Casa dos Sonhos é sua. Uma casa incrível. Mais de 200 mil reais, sua casa. Sem falar que essa casa vai estar mobiliada, vai estar com energia fotovoltaica, energia solar fornecida pela Ener3, vai estar bonita. Cores maravilhosas da Velotex. E sem falar que a internet é aquela internet, aquela que você clicou e já baixou. Aquela que você clicou, o filme da Netflix já carregou. É a internet da DMS Fibra. DMS Fibra, com essa internet maravilhosa. Ener3, com a energia solar que você precisa. Aí, essa casa vai estar mobiliada também, e com cores maravilhosas da Velotex. O que fazer? Mais uma vez, passa nas empresas parceiras, você vai ter um cupom virtual lá, um QR Code, você vai escanear o QR Code, pronto, tá falando, tá concorrendo. Nos encontramos amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui no ginásio da Lagoa Maior. Albert Silva, meu querido, é com você. Aquele abraço. Obrigado, Fernando Moraes, trazendo as informações direto lá da Lagoa. Amanhã, viu? Amanhã acontece a nossa segunda gincana da promoção Casa dos Sonhos. Vamos mudar de assunto, agora eu vou conversar aqui com a minha amiga Cris, e também com a Maju. Com a Maju. Rede de Postos Sete Mares. Tô aqui com a Cris. Cris, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Maju. Bom dia. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Aqui o nosso VVC agora. Cris, o melhor posto da cidade é com vocês, né? Na Rede de Postos Sete Mares, né, Albert? Na Rede de Postos Sete Mares, viu? Passa lá, porque eu vou falar um negócio para você. É qualidade, é economia, viu? No seu bolso, né, Cris? É verdade. Rede de Postos Sete Mares, uma loja aí pertinho de você, né? Tem um posto em cada localidade ali, aguardando você. Se você precisa de realizar um abastecimento, a Rede de Postos Sete Mares está 24 horas, Alves, com a sua equipe em atendimento. Vamos falar da conveniência também, que toda vez que a gente vai na conveniência... Hoje eu trouxe a Maju, hoje, gente, eu vim muito bem acompanhada, viu? Eu trouxe a Majuzinha. A Maju, ela faz parte de toda a nossa... Ela que elabora todo o nosso perfil social, que vai para lá, apresenta aos clientes o que a gente tem de novidades, né? E aí a Maju veio falar um pouquinho disso, das nossas conveniências, do que tem lá dentro, né, Maju? Que beneficia você, cliente, fidelizado na Rede de Postos Sete Mares. Bom dia, Albert. Bom dia a todo mundo que assiste a TVC hoje conosco. Bom, a Cris já comentou muitas vezes aqui sobre a qualidade do serviço que toda a Rede de Postos Sete Mares oferece. Mas, além da qualidade em serviço e atendimento, nós temos conveniências também, que estão prontamente ali, disponíveis para atender você, cliente, 24 horas. Todos os nossos postos contam com conveniência completa. Nós temos muitos produtos, é uma variedade de produtos incrível. E para você que quer saber mais dos nossos serviços, dos produtos que nós oferecemos, fique sempre ligado nas redes sociais dos quatro postos. Então, Posto Maresias, Posto Maré, Posto Atlantique e Posto Sete Mares, que eu sempre vou estar lá para passar para você, cliente, as novidades. E, além das redes sociais também, a Rede de Postos Sete Mares está sempre preocupada em oferecer o melhor para os seus clientes. E, por isso, nós temos um aplicativo. Você sabia disso, Albert? Conta para a gente desse aplicativo. Nós temos um aplicativo, o aplicativo da Rede, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. É só entrar lá ou na Apple Store, na Play Store, para baixar o aplicativo Rede Sete Mares. E, através do aplicativo, o seu dinheiro de abastecimento volta para você, cliente, em cashback. Isso eu ia falar. Seria o cashback, o famoso cashback. Exatamente. Que é o dinheiro de volta, né? Dinheirinho de volta para o bolso, né? Dinheiro de volta para estar utilizando como você preferir em toda a Rede de Postos Sete Mares. Além desse super benefício do cashback, do dinheiro de volta para você, O aplicativo conta ali com atualizações sempre de promoções, de campanhas que nós estamos realizando. Todas elas com o intuito de levar o melhor para você, cliente. Assim como a promoção A Casa dos Sonhos, que nós estamos participando agora. Que legal. Todas as conveniências contam com o care code, onde você, cliente, vai escanear para participar da promoção. E o mais legal é que você não precisa participar apenas uma vez. Você pode cadastrar você, seu pai, seu filho, marido, para que toda a família possa participar dessa promoção, que é uma promoção incrível, né, Albert? Como é que faz para baixar o aplicativo, que agora eu quero saber. Muito simples. O aplicativo você vai entrar na Apple Store ou na Play Store, vai pesquisar lá Rede Sete Mares e vai baixar o aplicativo. Ao realizar o cadastro, você já vai garantir alguns pontos para ir acumulando. E conforme você for acumulando, cada vez que você abastece, leva o seu aplicativo até o caixa, as meninas vão escanear o care code que vai aparecer lá para você e você já vai estar acumulando pontos. Esses pontos vão ser trocados, convertidos depois em cashback. Você já pode aproveitar e baixar o aplicativo e participar da promoção nos postos também. Rede de postos Sete Mares, né, Cris? E o cliente escolhe onde é que ele quer consumir esses pontos, né? Ele quiser trocar por produtos da conveniência, ele quiser aplicar esse desconto no seu abastecimento. É uma vantagem incrível. É uma plataforma, como a Maju falou, exclusiva, viu, Albert? A empresa investiu fortemente, foi lá, contratou uma empresa especializada nesse serviço. Não é qualquer plataforma, não, Albert, negociou. Mas é para quê, Maju? Para beneficiar você, que é nosso cliente fidelizado. Os benefícios da Rede Sete Mares para você. Show de bola, viu, meninas? Obrigado, viu? Obrigado, Maju. Obrigado, Cris. Rede de postos Sete Mares está junto com a gente, viu? Bom fim de semana, meninas. Para vocês também, obrigada. Ah, lembrando que nós vamos estar amanhã lá na Lagoa. Exatamente. Out, gente, com muito vouch de desconto para você que vai estar lá participando. Vai lá, gente. Além de você participar, né, Albert, ver lá quem vai abrir a porta. É até muito legal torcer, eu estive no último sábado. A empresa vai estar com alguns vouchs lá sorteando para que você seja beneficiado também. Olha que legal, viu? É para amanhã, viu? Ó, Cris falou e então amanhã, tamo lá. Meninas, beijo para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Albert, para você também. Um abraço. E a gente continua aqui com o nosso TVC agora, porque a onda de calor que castigou no verão e no início do outono impactou no preço dos alimentos, principalmente do hortifruti. Você vai entendendo a reportagem agora do Israel Espíndola. Quem vai ao supermercado ou sacolão sabe que os alimentos estão cada vez mais caros. Os itens da cesta básica aumentou em todas as cidades. É o que aponta uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Nos três primeiros meses de 2024, o custo da cesta básica aumentou em todas as cidades, com variações que oscilaram entre 1,42%. O preço do pão francês, em Três Lagoas, o quilo do alimento, podia ser encontrado em setembro de 2023 por R$ 10,00. Atualmente, o preço é de R$ 14,93, o quilo. E olha que a farinha de trigo sofreu vários reajustes do ano passado para cá. E na hora de colocar o alimento na mesa, é sempre uma surpresa desagradável. Sem prumento. Fiz, comeu, ele fiz. O meu, você sabe, é pequititinho, né? E daí? Como é que faz? Fazer o quê? Reduz na hora de comprar? Tem que ser. Não tem outro jeito. É complicado, né? Porque você, é quando, parece que não deixa nem o salário subir, né? Quando o salário sobe, as coisas já subiu primeiro que o salário. Então, quando você vai comprar as coisas, quer dizer, já não dá mais, porque o salário, já as coisas subiu mais que o salário. E, novamente, as condições climáticas são a justificativa para os reajustes das hortaliças e dos tubérculos. E se o consumidor não pesquisar, pode pagar até 68,79% mais caro. Veja o caso da batata inglesa, que era comercializada em 2023 por R$ 3,99 o quilo. Agora, o quilo da batata pode ser encontrada por R$ 7,99. Os hortifrutis foram os vilões do reajuste no preço. Destaque para o pepino, com alta de 35,32%, seguido pela batata inglesa, 19,09%. A abobrinha apresentou um reajuste de 16,25%. Já o repolho, aumento de 11,88%. E tubérculos, raízes e legumes, 8,09%. Entre as frutas, altas que se destacaram foram da laranja, 22,15%, maracujá, 21,89%. O limão, com reajuste de 20,48%. A tangerina, com aumento de 12,59%. O abacate, 9,54%. A laranja-pera, 9,49%. E a banana-prata, 8,24%. E novamente, quem amarga esses reajustes são os consumidores. Os preços estão assustadores, como explica essa dona de casa. Ah, o preço, né? Os preços não... Cada mês que você vai no mercado, você assusta. Sim, os preços não estão... Eu acho que o salário mínimo aumentou mínimo. E as coisas, a inflação, está com menos que você tem, né? O pouquinho que você tem, vai tudo. Ainda de acordo com o Diese, a cesta básica está mais cara em diversas regiões do país. A entidade aponta que a questão climática, os conflitos externos e o câmbio desvalorizado que estimula a exportação e o forte impacto da demanda externa sobre os preços. Como explica Andréia Ferreira, economista do Diese em Mato Grosso do Sul. Entre as 17 capitais pesquisadas mensalmente pelo Diese, Campo Grande foi um dos locais onde se registrou queda no conjunto de alimentos que compõem a cesta básica. Enquanto a retração na capital morena foi de 2,43%, altas foram registradas em capitais do Norte e Nordeste, como Belém, Salvador, Aracaju e Natal. E também em capitais de outras regiões, como na capital federal, na capital paulista e na capital catarinense. Mesmo diante dessas altas, quedas no preço da batata foram registradas e podem continuar, se as boas condições climáticas permanecerem nas regiões produtoras. No caso do tomate, as variações climáticas tiveram efeito oposto ao do tubérculo e os preços subiram de modo significativo, assim como o preço da banana. O indicador, que é uma ponderação entre as variedades nanica e prata, demonstra que a baixa oferta da banana prata contribuiu para que os preços se mantivessem aquecidos, situação que pode permanecer até o segundo semestre, época de safra da fruta. Maiores produtores mundiais de trigo e que permanecem em guerra passados dois anos, Rússia e Ucrânia, têm conseguido manter um bom fornecimento do cereal, o que explica os preços em baixa, tanto para produtores quanto para consumidores. Por isso, o preço do pãozinho francês tem se mantido estável no período. Tá aí, mais um aumento, né? Até onde nós vamos com esse aumento? Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, com os destaques. Quem vai conversar comigo nesta sexta-feira é o meu amigo Gerson Vassuf. Gerson, tudo bem com você? Uma ótima sexta-feira. O que você traz de destaques aí da nossa capital? Tudo certo, bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. O destaque de hoje é uma operação da Polícia Federal, tá? A segunda vara da Polícia Federal de Ponta Porana, no interior do estado, deflagrou na manhã desta sexta-feira, então, a Operação Ícaros, que tem aí como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico transacional de drogas e também de armas de fogo, tá? Estão sendo cumpridos aí pelo menos oito mandados de busca triturária, dois de prisão preventiva e dezesseis de busca e apreensão relativos a imóveis desse grupo criminoso, localizados em cidades de São Paulo, também do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também do Paraná. Houve ainda a determinação dos ativos financeiros, de imóveis e também de veículos pertencentes a nove pessoas físicas que estão sendo investigadas nesta operação. Até o momento, sabe-se que a organização criminosa é responsável por introduzir grandes quantidades de cocaína no território nacional, através das fronteiras com os países vizinhos. E isso tudo no meio aéreo, né? Na região da fronteira de Mato Grosso do Sul, a droga é remetida principalmente para a cidade de Diaí, em São Paulo, e também em Sorocaba, também em São Paulo, tá? Também é possível identificar certa hierarquia nessa organização, havendo regiões de morrando, apoio logístico, pilotos cooptados e também equipe de solo e equipe de apoio. Então, uma organização criminosa aí, muito organizada para esse crime e, por isso, a polícia, então, tem toda essa operação aí viabilizada para conseguir terminar esse crime, né? Bom, as investigações, só para chegar nessa organização criminosa, tiveram início no ano de 2022, então, há dois anos atrás, com a apreensão de uma aeronave carregada com 442 quilos de cocaína, três fuzis calibre 5.56 milímetros e uma escopeta calibre 12. Tudo isso no município de Coronel Sapucaia, também aqui no interior de Mato Grosso do Sul, tá? São atribuídos, então, esses investigados aí, os crimes de tráfico internacional de drogas e vínculos cometidos por intermédio de atuação de organização criminosa, que as penas somadas podem chegar até 39 anos de inclusão, tá? Conteindo a determinação do sequestro de alguns ativos financeiros e de veículos pertencentes e também alguns relógios aí foram apreendidos. Tudo isso com as pessoas investigadas nessa organização criminosa, Albert. Esse é o principal assunto aqui de Campo Grande hoje na área da polícia, da população importante da Polícia Federal, tendo conta aí o contrabando, o contrabando de armas e também o tráfico de drogas. Agora, só quero terminar a minha participação com vocês, Albert, chamando o público e também falando sobre a Expo Grande 2024, né? A exposição tem todos os anos aqui em Campo Grande, que conta aí com diversos shows e também diversas atrações, exposições. Então, realmente é um evento muito grande aqui na capital e que sempre chama muitas pessoas do interior, geralmente, por conta das atrações. Falando da Expo Grande, esse ano, ontem à noite aqui na capital, eu estive por lá, acompanhei a cerimônia de abertura. Quem acompanhou o nosso jornal aí, CBN Campo Grande, durante a manhã, também pode conferir uma matéria minha, trazendo aí algumas principais informações. Eu vou resumir um pouquinho delas para quem está acompanhando a gente agora no TVC, tá? A Expo Grande, então, começou ontem à noite. Para esse ano, ela conta com mais de 150 expositores confirmados, tá? E aí também vai ter leilões com expectativa de arrecadar mais de 18 milhões de reais com a venda. Também julgamento, cerca de 400 animais nelora e padrão. E também vai ter um ciclo de palestras que vão auxiliar os produtores aqui de Mato Grosso do Sul com muito conhecimento do setor. Inclusive, o ciclo de palestras já foi realizado hoje de manhã aqui em Campo Grande. E a Duda Schindler também acompanhou por lá. Vai ter uma matéria para quem quiser conferir no nosso portal depois. Bom, a Expo Grande também conta, lógico, com as atrações musicais nacionais, que é o que sempre chama também a atenção do público, tá? Falando para vocês um pouquinho da agenda, porque ainda dá tempo de quem quiser vir de Três Lagos para conferir alguns shows. A Feira vai até... a Expo Grande vai até o dia 14 de abril. Mas vou falar, então, um pouquinho de hoje e do final de semana. Hoje o show é por conta de Luana Prado e Gustavo Mioto. Amanhã, no sábado, Henrique e Juliano. E no domingo, Fred e Fabrício, João Haroldo e Betinho. Também um dos shows mais esperados aqui da Expo Grande é o da próxima sexta-feira, então, na semana que vem. Quem quiser vir de Três Lagos, ainda dá tempo. Que é o show da Ana Castela e Rainha e Rafaela. Então, esses são aí alguns dos shows. Ainda tem muito mais shows. A exposição vai até o dia 14. E fica aqui o convite para vocês aí de Três Lagos. E quem quiser conferir mais detalhes sobre a exposição nesse ano, é só entrar lá no nosso contrário do CN67, que já tem uma matéria prontinha com todas as informações. Gerson, obrigado pelas suas informações. Bom final de semana para você, para toda a equipe da CBN Campo Grande. E na segunda-feira, te aguardo. Tá bom? Bom trabalho para vocês aí, Três Lagos também. Bom final de semana e até segunda-feira. Gerson Vasuf, direto de Campo Grande, trazendo as informações, né? As notícias direto da capital Campo Grande. E olha só, veja a seguir, viu? Um homem de 23 anos, ele acabou morrendo na frente do cunhado após passar cinco dias com lesões sofridas através de uma agressão física. Daqui a pouco a gente vai contar detalhes desta morte a esclarecer que foi registrada no plantão policial. Eu volto rapidinho. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 9-9-3-18-40-73. A Leia casa com seus sonhos. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta por apenas R$34,99. Caixa organizadora transparente de R$89,99 por R$44,99. Está barato demais. Espelho 51 por 11 centímetros com moldura por R$79,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal. Além de atendimento, 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Loving Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade. Te perguntar para o seu médico. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música. Reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Do RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Pois é, está na hora agora das ocorrências policiais registradas no plantão policial nas últimas 24 horas. E a gente começa falando porque policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil conseguiram recuperar um celular. Essa recuperação foi ontem, na quinta-feira, após um trabalhador ter sido furtado. Esse fato aconteceu na quarta. Ação rápida da polícia, né? Que possibilitou a vítima reaver aí o seu bem, né? E o que chama atenção, né? Para as pessoas é para manterem atualizadas de como se proteger de crimes como esses. A gente vai conversar agora com o Alfredo, né? O Alfredo vai trazer aí alguns detalhes desses crimes. O Alfredo que infelizmente o pessoal está marcando ali com o celular. Às vezes está fazendo aquela caminhada, né? Então o pessoal tem que ficar atento aí porque Translagos, como a gente já falou, 350 bilhões de vezes não é mais aquela cidadezinha tranquila e pacata como antes. Infelizmente, tem esses delinquentes que, numa oportunidade, acabam cometendo esses delitos. Né, Alfredo? Bom dia para você. Olá, bom dia, Albert. Bom dia a todos. Infelizmente, um minuto de descuido, esse trabalhador que estava aí fazendo um serviço em uma obra acabou perdendo um aparelho celular que tinha deixado em cima de um padrão de energia. A sorte é que esse aparelho celular tem ali um localizador e ele conseguiu, por meio de uma conta de e-mail, localizar aonde esse aparelho celular estava, rastreando os passos desse celular. Durante aí a quarta-feira, após ele descobrir aonde esse celular foi parar, o mesmo esperou amanhecer para ir até a segunda delegacia de polícia civil do bairro Vila Piloto, aonde, para o delegado, confirmou que o celular teria sido furtado, fez o boletim de ocorrência e passou os dados para que a polícia civil conseguisse rastrear o aparelho celular e chegasse até o local. Local esse, aonde uma mulher foi abordada pelos policiais, indagada sobre o aparelho celular e questionada, já que o aparelho estava sendo apontado naquele local pelo rastreador. A mulher não conseguiu ali dar outra versão para os policiais, disse que teria comprado o celular no final da tarde de quarta-feira de uma outra pessoa, a qual ela não conhecia, foi levada para a delegacia, o aparelho celular ressarcido para a vítima e a mulher autuada pelo crime de receptação. Como ela deu a versão ali que teria comprado, então, ela vai responder pela receptação cuposa, aquela que não tem a intenção ali de comprar o produto furtado ou de fomentar a criminalidade e fomentar o furto para que alguém mantenha o vício da droga por meio do prejuízo de alguém. Mas ela vai responder a esse processo em liberdade. A vítima foi ressarcida e fica o alerta para aqueles que têm aparelho celular, às vezes, ter a mania de esquecer em algum lugar ou outro, de colocar alguns aplicativos que facilitem o rastreio do celular e também fazer uma pesquisa mais aprofundada nos sites aí de vídeos de como fazer aí um bloqueio automático da tela do celular aonde nenhum expert consegue desbloquear tão fácil. Necessita aí de alguns códigos especiais que você pode colocar no aparelho celular e ganhar tempo para você conseguir rastrear, localizar e rever o seu celular novamente. Fico alerta para todos e, por sorte, esse trabalhador conseguiu reaver o aparelho celular dele a tempo aí junto com o trabalho rápido da Polícia Civil, Albert. Alfredo, só uma dúvida, só para a gente, o telespectador que está em casa, entender. Eu estou lá naquele site da vida, Facebook lá, Feira do Rolo, Desapega, me interessei por um celular. Celular é esse produto de furto, tá? Produto de furto. Aí a polícia vai lá, consegue rastrear esse celular. O que acontece, Alfredo? Quando você compra um aparelho que não tem nota e a polícia consegue identificar onde está. Só que assim, eu não sei que esse aparelho era produto de furto. Vai me complicar, Alfredo, ou não? Vai, vai complicar sim. Vai responder criminalmente e pelo crime de receptação culposa, que vale aí de um a três meses de detenção e ainda multa mais serviços comunitários prestados se for condenado. É claro que vale aí da pessoa também que tem a boa fé em adquirir um produto se salientar para as normas para adquirir um produto. Nota fiscal, procedência, saber de quem está comprando, pegar os dados dessa pessoa, RG, CPF, se caso alguma coisa der errado, poder passar para as autoridades. E é claro, hoje até mesmo com nota fiscal está sendo um perigo, porque geralmente as pessoas estão conseguindo falsificar notas fiscais e também tem aquelas pessoas que adquirem o aparelho celular, não faz o pagamento e acaba repassando para outra pessoa. E essa pessoa em boa fé, acreditando que o celular não tem problema algum, acaba comprando e, consequentemente, após aí, dependendo do aparelho celular, se for um de alto valor, acaba sendo dando busca e apreensão, a pessoa acaba recorrendo em crime também. Ou um veículo. Então é necessário ter essas atitudes. Pedir a nota fiscal, fazer uma checagem no número meio do celular, se é veículo, da placa, do número de chassi, se está batendo de acordo com as características, ligar na polícia para pegar informação sobre aquele produto que está sendo adquirido. E, é claro, é mais garantido comprar diretamente na loja. Não tendo a condição, tem que exigir aí esses itens básicos para não ser pego aí, desprevenido, acabar recebendo a viatura da polícia na porta de casa e ter que responder por um crime e ainda pagar uma pena. Porque, dificilmente, a pessoa acaba escapando de ser inocentada, já que a justiça entende que a pessoa, ela incorre para compactuar com o crime, já que ela não exigiu os itens básicos de credenciamento, de isenção de culpabilidade daquele item que ela está comprando. Se não é produto de furto, se não é um produto de crime, a pessoa acaba respondendo também criminalmente, Albers. Tem que tomar muito cuidado. Alfredo, fica comigo aqui. Já, já o Alfredo vai trazer mais ocorrências registradas no plantão policial. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, que a gente estava falando, que eu falei aqui da feira do rolo, eu falei da feira do rolo, falei do desapego a transagosto. Não tem nada contra, viu? Tem muita gente que coloca seus produtos para vender lá ou para fazer a troca, tem nada contra. Só estou dizendo que alguns aparelhos, alguns produtos, são colocados nessas páginas e se caracteriza produto de furto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas não tem nada contra não. Deixa eu dar um recado agora para você. Alô você, você já conhece a Leia Três Lagoas? Não conhece? Condomínio fechado, viu? Com construção eficiente, exclusiva e segura. Na Leia, a entrada é facilitada e olha só, e com o plano Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 50 mil reais. As vendas já estão aceleradas, então corra e garanta a sua casa, a Leia. Pode visitar, viu? A loja na rua João Carrato, número 333. Fala lá com a Bianca. Alô, Bianca! Beijo para você, para toda a tua equipe aí, viu? A Bianca, lá da Leia, viu? Lá na loja tem o WhatsApp também, que é o 993184073. A Leia Casa Com Seus Sonhos. E por falar em sonho, a Leia também é patrocinadora da nossa promoção A Casa dos Sonhos, viu? Indo lá na loja, né? Você vai bater um papo com o pessoal lá e você pode preencher o cadastro e concorrer a uma casa novinha em outubro. Então, passa lá na Leia, que a Leia Casa Com Você. E a gente continua com as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas. Ô, Alfredo, eu tive que esclarecer a respeito, né? Dessas páginas de compra e venda. Não tem nada contra dessas páginas. Muita gente boa coloca seus produtos para venderem lá, para fazerem as trocas, né? Mas tem que se ter um cuidado, né, Alfredo? Agora vamos falar aqui de uma idosa de 78 anos. Ela foi até a delegacia da Polícia Federal pedir ajuda após deixar uma pedinte, né? Estava pedindo dinheiro lá. Ela entrou dentro da residência para usar o banheiro. Ela foi lá, ó, deixa eu entrar aí. Entrou lá dentro para usar o banheiro. Na oportunidade, essa mulher acabou subtraindo a vítima, roubando aí 900 reais. Isso aconteceu no bairro Jardim Alvorada. Alfredo, as pessoas são boas de coração, né? Mas, infelizmente, cai numa dessa uma pessoa de um coração ruim, que além de ter deixado para usar o banheiro, foi lá e subtraiu 900 reais. Conta a história para a gente aí, meu amigo. É, Alberti, infelizmente, até se queimou com a pessoa com quem tinha a pena dela. Esta senhora de 75 anos, que auxiliava essa mulher de 38, com alguns trocados, alguns mantimentos, frequentemente, por se comover com a situação dela de vulnerabilidade, de estar sempre ali na porta do banco, sempre ali pelo bairro pedindo uma doação, alguma coisa. Essa senhora, comovida, sempre dava um dinheirinho para ela, alguma coisa. E na tarde de ontem, essa idosa passou pela agência bancária, sacou uma quantia alta em dinheiro e foi para casa. Minutos depois, essa mulher bateu no portão, pedindo para tomar um copo de água. A idosa, não desconfiando de nada, porque já conhecia a mulher e achava que ela não iria fazer nada, acabou convidando a mulher para entrar, para tomar a água e usar o banheiro, já que ela também queria utilizar o banheiro. Um minuto de descuido dessa idosa, essa mulher aí teria, supostamente, subtraído a carteira de dentro da bolsa e ido embora. Achando estranho a pressa da mulherinha ir embora, a idosa, ao retornar para dentro da residência, encontrou a bolsa aberta e não localizou a carteira com R$ 900 que havia dentro. Ela procurou a Polícia Federal, que fica ali próximo à residência dela, informando o furto, quem seria a pessoa e o local onde ela poderia ser encontrada. Os policiais federais foram até o local onde localizaram a mulher e chamaram a Polícia Militar, por se tratar aí de um crime de esfera do Estado que compete fazer a aplicação da lei. Duas viaturas da Polícia Militar foram até o local, da Força Tática, que estava nas imediações e também da Rádio Patrulha, onde a mulher negou o furto. Diz que não teria furtado os objetos. Questionada sobre os objetos que foi encontrado com ela ali, produtos comprados recentemente, a mesma disse que já havia comprado antes de ter ido na casa da idosa pedir a água e para usar o banheiro. Fato esse confirmado pela idosa que ela estaria com as sacolas. Com a mulher, foi encontrado R$ 118,00 em notas e a vítima ali agora espera que a polícia consiga identificar aonde esse dinheiro foi parar. A mulher foi levada para a delegacia, a DEPAC, aonde ela prestou esclarecimento, deu a versão dela, mas a versão dela não convenceu o delegado. A mulher foi atuada em flagrante por furto qualificado com abuso de confiança e segue presa no Presídio de Segurança Médio feminino aqui de Três Lagoas, para onde ela já foi levada após passar pela audiência de custódia. Albert. Olha, eu fico revoltado, né, com tamanha maldade, né. Às vezes alguém passa lá na frente de casa, pede água, gentilmente, eu coloco dentro de casa, obviamente, né. E eu oriento também quando eu não estou em casa, nem para os meus filhos, nem para a minha esposa deixar alguém entrar dentro de casa. Mas é... Tem muita pessoa boa no mundo, Alfredo. Tem muita pessoa boa no mundo, né. E aí se depara com pessoas ruins, de má fé, igual essa mulher aí. Complicado. Alfredo, fica aqui comigo que eu vou dar mais um recado. O Alfredo tem mais, viu. Tem muitas ocorrências registradas no plantão policial. Vamos falar do título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSCAP Filantropia Premiado. Ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda vai concorrer a prêmios. Ó, a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você comprar, né, além de você ajudar muita gente que está precisando, ainda você pode ganhar e muito, viu. Esta semana será somente o valor de R$ 20,00 na dupla chance e você pode levar para casa no quarto sorteio R$ 300,00. Já pensou? R$ 300,00 já ajuda demais, viu. No primeiro e no segundo sorteio, o prêmio é de R$ 10,00 cada. Já ajuda muito. No terceiro sorteio, o prêmio é de R$ 15,00. No quarto sorteio, R$ 300,00. E ainda teremos 25 giros da sorte no valor de R$ 2,00 cada. Gente, acompanha a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo às 9 horas da manhã aqui na TVCHD. O MSCAP, ele é regional. Por isso, é muito mais fácil de você ganhar. Ajude e concorra MSCAP e região, viu. Ó, domingo agora tem sorteio. Boa sorte. A gente continua com as ocorrências registradas no plantão nas últimas 24 horas porque agora um homem. Olha só, um homem, 23 anos. Ô Alfredo, esse caso é delicado, viu. Esse caso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. 23 anos. Ele morreu na frente do cunhado após passar 5 dias com lesões sofridas devido a uma agressão física. Seria, Alfredo, no boletim de ocorrência uma morte a esclarecer? É isso mesmo? Isso mesmo, Albert. Morte a esclarecer como foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, pela Rádio Patrulha da Polícia Militar que atendeu o caso junto com o SAMU, Serviço de Atendimento de Automóveis de Urgência. Por volta de 3h48 desta manhã, a Polícia Militar e o SAMU foram chamados na rua Joaquim Thiago do bairro Paranapongá, onde uma pessoa teria ido a óbito. No local, o cunhado da vítima conversou com os policiais e relatou que a vítima de 23 anos mora na casa do lado e teria ido durante a madrugada a pedir por socorro passando mal. A vítima estava ofegante e com várias secreções na boca. A baba ali por conta da dificuldade de respirar. Minutos depois, a vítima acabou indo a óbito, o corpo acabou sendo preservado ali para o trabalho da Polícia Científica, que foi chamada junto com a Polícia Civil. E para os policiais, o cunhado da vítima disse que há 5 dias atrás o cunhado teria sido acreditado por um grupo de pessoas por conta de dívidas com entorpecentes. e que desde então esse rapaz de 23 anos não teria ido a uma unidade hospitalar, não teria procurado ajuda médica, não ido à UPA, não ido ao Hospital Auxiliadora ou no posto de saúde que tem ali no bairro Paranapungá. E nessa tentativa de se curar naturalmente ali das lesões causadas por conta dessas agressões físicas, possa ter se agravado o quadro de saúde desse rapaz que acabou evoluindo para o óbito. Para o médico do SAMU que atendeu o caso, o que teria acontecido teria sido uma crise convulsiva provocada ali por algum fator externo, um ferimento que possa ter ali interno no corpo desse jovem que levou a ele a ter uma infecção ou algo que levou o corpo a padecer tendo essa convulsão e a vítima indo a óbito. Agora é um laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal o IMOL de Três Lagoas que vai apontar as causas da morte no local não foi identificado ali no corpo da vítima sinais aparentes de agressão recente para culminar na morte desse rapaz. Então somente o laudo para apontar as causas da morte desse jovem. E o inquérito policial já foi aberto pela primeira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso para tentar descobrir quem são os agressores que teriam agredido esse jovem cinco dias atrás a real motivação para poder esclarecer o caso e é claro anexar ao inquérito policial caso seja comprovado que a morte desse homem de 23 anos foi em decorrência das agressões sofridas a qual foi relatada ali para os policiais que atenderam a ocorrência a morte Lamentável Alfredo infelizmente não procurou ajuda médica e acabou às vezes a gente acaba se machucando e às vezes as lesões elas não são externas igual às vezes o braço alguma parte mas às vezes as lesões elas é dentro dentro do corpo e é aí que a situação fica mais grave Alfredo e aí tem que ficar atento com esses detalhes porque muita gente às vezes tem hemorragias internas e acaba morrendo e vai descobrir só depois pode ser que tenha acontecido isso né Alfredo por isso que está se fazendo uma investigação nessa morte a esclarecer isso mesmo é necessário esse trabalho de inquérito da polícia civil para apontar e é claro se houve de fato o crime que culminou para a morte desse jovem ou se houve outro fator para que o mesmo estivesse aí um problema gravado de saúde indo a óbito é claro que é somente o inquérito policial junto com o laudo do IMOL para poder esclarecer o que de fato aconteceu Albert Alfredo obrigado pelas suas informações bom final de semana Alfredo aí trazendo tudo né que acontece no setor policial as ocorrências das últimas 24 horas o Alfredo ligado viu bom fim de semana para você meu amigo te aguardo na segunda-feira tá aí Alfredo Neto e a gente continua viu porque o setor de investigações gerais da polícia civil já sabe quem são os suspeitos pela morte de Sebastião Ferreira Barbosa de 52 anos o corpo dele foi encontrado em uma estrada vicinal no bairro Cinturão Verde acompanhe na reportagem O corpo de Sebastião Ferreira Barbosa de 52 anos foi encontrado em uma estrada vicinal no bairro Cinturão Verde na manhã de 1º de abril de 2024 o setor de investigações gerais da polícia civil de Três Lagos já sabe quem são os suspeitos do envolvimento no homicídio o delegado titular do SIG Ricardo Cavanha descarta que a vítima tenha sido julgado pelo tribunal do crime e até mesmo que ele teria envolvimento com facção criminosa Bom, desde o primeiro momento que nós fomos acionados a equipe nossa equipe estive lá a equipe da SIG a equipe da 2ª Delegacia que é a região responsável pelas investigações também e policiais militares estivemos no local fizemos exames periciais e o que apuramos até o momento que muito do que se tem aventado até como como você se referiu está descartado a motivação é principalmente com relação a questão de envolvimento com facções criminosas ou um tribunal do crime isso a princípio está descartado não há por hora até esse momento da investigação qualquer indício de que ali tenha ocorrido um tribunal do crime Em relação às condições de como o corpo de Sebastião foi encontrado com sinais de violência com requintes de crueldade inclusive com a massa cefálica exposta o delegado também descartou que o homem tenha sido torturado É claro que isso depende do laudo necroscópico do exame necroscópico mas o que eu posso te dizer é que ao menos o que nós vimos ali no local os vestígios visíveis não havia indícios de tortura sim meios cruéis sim havia havia uma grande lesão na região posterior da cabeça na base do crânio mas não havia indícios de tortura ou lesões que apontassem para sinais de tortura é a questão da massa encefálica ao que parece como disse depende ainda do laudo pericial mas o que parece pode ser mesmo em razão da ação contundente que houve na parte posterior da cabeça da vítima Ainda de acordo com as investigações que estão sendo feitas pelo setor de investigações gerais da Polícia Civil SIG a munição que foi encontrada junto do corpo da vítima nada mais é uma forma ou uma tentativa de manipular ou alterar a cena do crime No mesmo dia em que o corpo foi desovado no cinturão verde horas depois a motocicleta do Sebastião Ferreira foi encontrada em um terreno baldio no bairro Vila Piloto A Polícia Civil confirmou que o veículo pertencia mesmo à vítima Ainda de acordo com o delegado do SIG da Polícia Civil o molho de chaves encontrados ao lado do corpo é da residência da vítima e a munição pode ter sido colocada para querer adulterar a cena do crime O que se sabe é que Sebastião tinha uma dívida e pagou com a vida A Polícia Civil está muito perto de prender os autores deste crime A investigação está bastante avançada estamos em um estágio bastante avançado já temos suspeitos com indícios bastante fortes mas ainda restam alguns elementos algumas oitivas que deverão ocorrer durante o dia de hoje até o final da tarde para que aí nós podemos chegar a uma fase final de conclusão da investigação A Polícia Civil aqui do Estado no Mato Grosso do Sul muito rápido muito ágil para elucidar crimes como esse e provavelmente nas próximas horas ou nos próximos dias a Polícia vai chegar aos culpados Vamos lá então a gente continua aqui com o nosso TVC agora vamos ver como é que está o pessoal participando com a gente aqui nas nossas redes sociais pode participar através do nosso Facebook JP News está aqui a Regiane Ramos bom dia Regiane Ramos obrigado pelo carinho já mandou aqui quero participar da promoção Casa dos Sonhos então procura as empresas participantes para você participar tem muita gente que está ali com o pezinho quem mais aqui a Lúcia Carmo bom dia eu quero participar da promoção está lá Lúcia obrigado Simone Lúcio Sampaio bom dia bairro Jardim das Acácias bom dia ao Jardim das Acácias obrigado aí pelo carinho Simone Lúcio Sampaio a Lúcia Carmo também participando aqui do nosso TVC agora mora em Castilho alô audiência de Castilho obrigado pelo carinho também o pessoal de Castilho ligadinho tá aí o pessoal querendo participar Wellington da Silva também está aqui junto comigo a Camila Araújo mandando aquele boa tarde e a Cláudia Santos mandando aquele bom dia obrigado aí a Cláudia Santos tem mais uma página aí Matheus tá aí Cultura TVC tá aí o Alfredo né que tá aqui junto com a gente aqui Sueli Fernandes a Cleide Silva mandando bom dia a todos o Ribamar no bairro Horizonte na capital de Macapá ligadinho nas notícias do TVC agora Marlene Vasconcelos bom dia Marlene o Sérgio Ferreira mandando aquele bom dia alô Sérgio obrigado viu quem mais o Alexandre Garcia e a Laís Anne Lima continue participando obrigado pelo carinho de vocês obrigado pela audiência e olha só veja a seguir viu o Instituto Ação Social Amor e Atitude mais conhecido como Casa da Mulher está com inscrições abertas para o curso de Escovista daqui a pouquinho a gente conta detalhes depois do intervalo bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talcão anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G produtos com até 50% de desconto travesseiro sensação ou soft fibra de R$19,99 por R$9,99 tá barato demais edredom casal premium por apenas R$29,99 varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99 e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões últimos dias da queima de estoque Lojas G Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária compre um e leve três lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul 12 vezes de R$19,99 sem juros preço único nas armações por R$49,99 na compra do óculos completo em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de abril de 2024 consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil além de eletrônicos, brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes e tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você comunicado a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande o MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez é dinheiro pra ajeitar a vida no primeiro e segundo sorteios 10 mil em cada no terceiro 15 mil no giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais isso mesmo, 300 mil de uma só vez MSCAP ajude e concorra A gente está de volta com o nosso TVC Agora desta sexta-feira porque a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em 2024 devido ao aumento de casos de doenças respiratórias no Brasil mesmo assim, muitas pessoas ainda têm deixado a vacinação de lado o que preocupa autoridades da saúde o Emerson Willian tem mais informações A campanha nacional de vacinação contra a gripe se iniciou há duas semanas aqui no município de Três Lagoas e a gente quer saber como está o cenário no município até o momento Sobre este assunto, nós vamos estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações Humberto Azambuja que vai dar um panorama aí pra gente como está o cenário da cobertura vacinal contra a gripe Humberto, teve uma alta ou baixa adesão até o momento dessas duas semanas de campanha? É, com duas semanas a gente está ainda num ritmo bastante moderado A vacina está disponível para todos os grupos prioritários Desde o seu início, todos os grupos já podem ter acesso à vacinação Até o momento, nós estamos com uma cobertura de 6,8% Em números, nós vacinamos até agora 2.720 pessoas A nossa meta é 44 mil pessoas Então a gente segue aí vacinando Estamos aguardando os idosos Estamos aguardando as gestantes, as puérperas que são o nosso grupo prioritário, são as pessoas mais vulneráveis Então qual que é a meta que o Ministério da Saúde nos coloca para essa vacina? 90% Que é a segurança para o município ter Que nós não vamos ter aí casos graves de doença pela gripe Pelo vírus da influência Então a gente, até o momento, estamos com a cobertura de 6,8% Mas a campanha já está com duas semanas Acabamos de começar, mas a gente segue aí mais de um mês ainda Fazendo essa vacinação Certo, para ter um reforço, né? Para trazer mais pessoas aí para se vacinarem Vocês pretendem fazer algumas ações aqui no município? Até o momento, a gente está com a livre demanda Ou seja, a vacinação nas unidades pela procura da população Nós vamos sim fazer o dia D de intensificação Que será agora dia 13 de abril Que é um sábado, onde as unidades vão ficar abertas o dia todo Para receber esse público para vacinação Você pode dar mais detalhes para a gente desse dia D no dia 13? Todas as unidades de saúde vão estar abertas de plantão? De que horário? Qual horário? Explica para a gente Sim, as unidades estarão no sábado Aberto o dia todo Iniciando o atendimento ao público às 8 da manhã E encerrando às 16 horas Então vai ficar aberto no horário de almoço Não vai fechar As unidades vão estar ali escaladas, né? A equipe escalada Porque todas as unidades estarão abertas neste horário Para atender o público Sendo idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos Além das puéperas Então esse é o nosso grupo prioritário Embora a vacina também esteja disponível para pessoas com comorbidades Pessoas com problemas cardíacos, renal, respiratório, DPOC A questão dos cardíacos em geral Então tem outros grupos também que estão contemplados Mas a nossa prioridade para essa vacinação são idosos, gestantes, crianças e puéperas Certo O programa Aluno Imunizado também contempla a vacinação contra a gripe Dentro das creches municipais, né? Sim, dentro da idade de 6 meses a 5 anos completos As unidades de saúde que estão indo no programa Aluno Imunizado Estão se elevando Então é importante que a família envie para a unidade Envie para a equipe O retorno com autorização por escrito e assinado Para que a gente possa efetivamente estar aplicando a vacina nas crianças Este ano a vacina contra a gripe, ela teve o calendário antecipado Devido a alta aí nos casos de doenças respiratórias Incluindo a gripe Então as pessoas precisam buscar os postos de saúde Para que se previnam e não se contaminem com o vírus, né? Da influência também Exatamente Quando a gente fala em vacina, a gente tem que sempre antecipar Porque a vacina é uma prevenção A vacina não é remédio, não é medicamento Ela não tem uma ação imediata Para ficar imunizada, a pessoa tem que tomar a vacina E aguardar ali uns 10 dias Para que o próprio organismo venha a produzir os anticorpos contra aquela doença Então quanto mais cedo tomar, mais cedo vai ficar imunizado, vai ficar protegido Certo, Humberto, eu só vejo vantagens nessa vacinação Eu mesmo já não vejo a hora de me vacinar Mas você aí de casa que faz parte dos grupos prioritários Podem sair buscando todos os postos de saúde para fazer a vacinação E também no dia D, no dia 13 de abril, como a Humberto já mencionou Mais informações a respeito da campanha de vacinação contra a gripe Você encontra no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios E olha só, vamos fazer o seguinte No nosso portal rcn67 tem uma enquete Uma enquete justamente falando sobre esse assunto, né? Então o pessoal pode ir lá no nosso portal rcn67 Lá vai ter muitas notícias e também essa enquete falando desse assunto Que a gente acabou de ver aí na nossa matéria, viu? E aproveitando, né? Para você que está ligadinho aqui junto com a gente A gente agradece aí a sua audiência O pessoal que está acompanhando nesta sexta-feira Aqui o nosso TVC agora E olha só, está aqui a enquete, viu? Você já se vacinou contra a gripe? Ó, participe e vote, tá? E aí se você já se vacinou, sim, coloca sim Se não, coloca não O fato é que tem muitas pessoas que encontram dificuldades Não sei porquê, porque a vacina tem, né? A vacina tem, né? Mas eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de estar se vacinando Tá aqui, ó 37,50% até agora, né? Disseram que sim e não 62,50% Depois do final dessa enquete a gente vai estar trazendo aí um balanço, né? Das pessoas que participaram Falando nisso, aproveitando, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal Pra ver o que está acontecendo O que está em destaque aqui no nosso portal RCN67 Pra você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora Enquanto isso, você vai participando da nossa enquete, né? Se você vacinou Se você já se vacinou contra a gripe A gente já vê aqui que 37,50% das pessoas se vacinaram Não 62%, muita gente tem que se vacinar aí Então fica ligadinho Porque vacina tem, viu? Inclusive essa semana a gente até exibiu uma matéria Falando que as pessoas estão, né? Não estão indo se vacinar Vamos dar uma olhadinha no nosso portal, Matheus? Tem como? O nosso portal de notícias Tá aqui o pessoal aí, né? Acompanhando também o nosso portal de notícias Depois a gente dá aí uma Vamos dar uma passeada Tá aqui, ó Nosso portal, né? O pessoal que está acompanhando a gente aqui Está vendo aqui o nosso telejornal ao vivo E a gente tem algumas notícias Pode baixar um pouquinho aqui, Matheus? Para a gente ver o que tem de destaque aqui Tá aqui Vamos colocar aqui para você O pediatra fala sobre o aumento no número de crianças, né? Uma das principais características de uma pessoa, né? Com TEC é o desvio do olhar Ontem a gente falou com o psicopedagogo, né? Que lançou um livro Identificando sinais de autismo na primeira infância Inclusive, essa matéria está lá no nosso portal Uma entrevista muito interessante Para você que quer saber aí sobre o autismo Tem aqui também mais uma outra notícia Mulher é flagrada com o celular furtado E vai responder por receptação Nas ocorrências das últimas 24 horas com o Alfredo O celular foi furtado em uma obra E a vítima descobriu a localização Por meio de rastreamento do aparelho Por isso é muito bom o Alfredo falou Estar ali com alguns aplicativos de rastreio Para que ache o seu aparelho o mais rápido possível Então algumas notícias Tem as notícias mais lidas aqui Tem a onda de calor que está impactando No preço dos hot fruits A gente recebeu A gente já exibiu essa reportagem É só dar uma passeada no nosso portal RCN67 Belezinha? Está aí, ó O nosso portal de notícias, tá? E é o seguinte Agora vamos falar de beleza Beleza e autoestima Até porque, gente Cuidar da beleza E de você mesmo não é luxo É necessidade E no Salão Morena Mulher Você pode ter todos esses cuidados Com promoções e preços que cabem no seu bolso Ó, pra deixar você ainda mais linda Cortes e escovas Você vai encontrar lá Alisamentos Mechas Tratamentos capilar Designer de sombracelha Manicure, pedicure E muito mais Corre lá no salão Ó, pode, pessoal Pode seguir lá no Instagram Arroba Morena Mulher 3L Ou baixe o aplicativo Tem um aplicativo também O aplicativo Morena Mulher E fique por dentro das promoções especiais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso No shopping em Três Lagoas Dá uma passadinha lá Toda mulher gosta Toda mulher quer ficar lindona Passa lá no Morena Mulher E a gente continua Porque o Instituto Ação Social Amor e Atitude Mais conhecido como Casa da Mulher Está com inscrições abertas Para o curso de Ecovista Confira na reportagem Elisair Spindle A Casa da Mulher Três Lagoense É uma ONG que oferece apoio Às mulheres que foram vítimas De violência doméstica Há dois anos O Instituto Ação Social Amor e Atitude Oferece cursos para as vítimas Possam ter a chance De se profissionalizar E ter renda financeira Em abril O Instituto está oferecendo O curso de Ecovista Que será administrado Pela cabeleireira Andréa Moreira Salles De acordo com a professora O ramo de beleza Está em crescimento E o mercado está à procura Desse tipo de profissional Essa mulher que vier fazer O curso conosco De Ecovista Ela terá uma profissão Porque o segmento De salões de beleza Não só aqui em Três Lagoas Mas a nível de Brasil e mundo Nós sabemos que é um espaço É um trabalho Que está em pleno crescimento Então a partir do momento Que elas fizerem esse curso Elas vão começar a ter Uma renda própria Elas vão poder gerar renda Para elas mesmas Para suas famílias E também para a sociedade E com certeza Através dessa profissionalização Trarão maior bem-estar Autoestima Para essas mulheres também Ainda de acordo com a professora Andréa Além da profissionalização É uma oportunidade Para a interação Entre as mulheres Que estão fragilizadas Pela violência Com certeza Porque o salão de beleza Em si Nós sabemos Que tem aquela As pessoas costumam dizer Que é um lugar De terapia também Que a cabeleireira Ou a manicure Acaba se tornando Uma psicóloga Então nós estaremos Dando esse curso Ensinando elas A trabalharem Nós também estaremos Ouvindo O problema A realidade Que cada uma delas Enfrenta Então eu penso Que esse desabafo Delas Esse compartilhar Das suas dores Ajudarão Com certeza E muito Tanto para a autoestima Como para a saúde emocional Psicológica Dessas mulheres O Instituto Ação Social Amor e Atitude O IASA Tem dois anos O intuito maior Da casa da mulher É ensinar Essas vítimas A ter um emprego Mas o local Se tornou Mais do que isso Um ponto de encontro Onde essas mulheres Acabam compartilhando Suas dores Encontrando Assim um apoio Familiar Para a diretora Do Instituto Ação Social Amor e Atitude Marisa Oliveira Atualmente Mulheres que sofrem Algum problema emocional Tem procurado A ajuda Da casa da mulher Treslagoense Que oferece Atendimento Com psicólogos Curso de costura Roda de conversa E a mulher Que está fragilizada Acaba encontrando Muito mais Que apoio Começamos a ser procurado Por famílias De vítimas De mulheres Que já tinham Tentado suicídio E nós ficamos Comovidos E como não acolher Essas mulheres E acolhemos E dessas duas mulheres Que tentaram suicídio Deus tem sido Tão fiel Que uma já está Recuperada totalmente A outra não está 100% Mas digamos Que ela já está Com 80% Daí nós sentimos A necessidade De atender Todo e qualquer Tipo de mulher Lógico que a casa Ela vai dar prioridade Nos cursos Para empreendedorismo Não vai mudar Para aquelas mulheres De baixa renda Que não tem profissão Nenhuma Essa É a que nós vamos Dar prioridade Porque qual que é O nosso intuito Pegar essa mulher Tratar ela Mentalmente Emocionalmente E colocar ela Num curso Que ela tenha aptidão Depois levar ela Para uma educação Financeira Ela sair daqui Pronta Falar Estou pronta Eu vou enfrentar A vida Vou trabalhar Porque agora Eu tenho condições Todos os cursos Oferecidos pela casa Assim como o curso De Escoviça Tem uma taxa social Que é para manter Os gastos Da própria unidade Já que o Instituto Social Amor e Atitude Sobrevive de doações De empresários E da comunidade Em geral Tudo que é produzido No local É comercializado Como explica a diretora E temos também Aquelas que não tem Profissão nenhuma Que talvez Tenha alguma renda Mas não tem condições De pagar um curso Aí nós resolvemos Abrir uma taxa social Para essas mulheres Por que a taxa social Israel? Porque nós Não recebemos Recurso A ajuda de ninguém Nós vivemos Com a ajuda Da comunidade E de alguns Empresários Que são Simpatizantes Pelos nossos trabalhos Então Pela proporção E o crescimento Houve essa necessidade Da gente ter Essa ajuda social Como a ONG Sobrevive de doações A diretora Faz um convite Aos psicólogos Que doem uma hora De seus conhecimentos Para atender Essas mulheres Que precisam de ajuda E pedir para você Psicólogo Que nos doem Uma hora Do seu serviço Por semana Porque nós Estamos precisando De ajuda De psicólogo Colocamos Na rede social Advogadas Nossa Foi tremendo O apoio Das advogadas Eu queria pedir Para você Assistente social Olha Marisa Eu não posso Ir na casa Mas eu posso Atender uma pessoa No meu consultório A gente vai Dar um jeito Se essa mulher Não tiver condições Eu levo Essa mulher Pessoalmente Até Esse consultório Se quiser Vim aqui na casa A casa tem O espaço Para atender E convidar você Mulher de Três Lagoas Que está em casa Está aposentada Está angustiada De ficar sozinha Se junte a nós Você pode achar Que você não tem Nada para doar Mas você pode Ter certeza Que tem Uma palavra Um abraço Um sorriso Seu Vai ajudar Muitas mulheres Aqui na casa Olha só O Instituto Ação Social Amor e Atitude Casa da Mulher Fica aqui em Três Lagoas Na rua João Gonçalves De Oliveira Número 731 No centro Dá uma passadinha lá E a gente continua Aqui também Com o nosso TVC Agora desta sexta-feira Como é que está A sua sexta-feira aí? Sextou? Você gosta da sexta-feira? Aquele dia da alegria, né? O pessoal fica muito feliz Com a sexta-feira Porque é um dia Olha lá Hoje é sexta-feira Eita nós, hein? Que bom, hein? Seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta Tem muita notícia Tem muito TVC agora A gente volta em instantes Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Olá, Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados Passo a passo Com você Está precisando De tintas de qualidade E preço baixo Corre para o Mundo das Tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra Marcas como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo três lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando Para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção Em poste de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra tudo O que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Comunicado A premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região Por isso Mais fácil de ganhar Comprando você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande O MSCAP Está sorteando 300 300 300 mil reais Isso mesmo 300 mil reais De uma só vez É dinheiro Para ajeitar a vida No primeiro e segundo Sorteios 10 mil em cada No terceiro 15 mil No giro da sorte 25 prêmios De 2 mil reais E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil De uma só vez MSCAP Ajude e concorra E olha só Em novembro de 2023 O governo federal Por meio do Ministério Da Educação Lançou a campanha Desenrola Fies Com o objetivo De auxiliar Os beneficiários Do Fundo De Financiamento Estudantil Que é o Fies Nas renegociações De suas dívidas Com o programa Esse prazo Para as negociações Vá até o dia 30 de maio Com descontos De até 99% Acompanhe na reportagem Do Sidney Cardoso Segundo estimativa Do governo federal Cerca de 1,2 milhão De estudantes Se encontram Inadimplentes Com o programa De financiamento estudantil Para o ensino superior O Fies O coordenador De concessão Do financiamento estudantil Rafael Tavares Explica que os estudantes Devem fazer a renegociação Para aproveitar Os bons descontos Que o programa oferece É uma oportunidade Para esses estudantes Financiados Poderem ter seus nomes Retirados dos cadastros Restritivos de crédito Acabar de vez Por todas Com a dívida As dívidas São referentes A contratos Celebrados Até 2017 E com inadimplência Até 30 de junho De 2023 E quem deseja Regularizar a dívida Tem até o dia 30 de maio Para procurar os bancos E aproveitar as oportunidades Oferecidas Pelo Desenrola Fies O programa é destinado Para quem está com parcelas Em atraso E garante um desconto De até 99% Desde novembro O Banco do Brasil E a Caixa Estão com condições De renegociação As ofertas De negociações E simulações Estão disponíveis Por meio do aplicativo 500MB com Globoplay Viu Por apenas 59,90 Por mês Isso nos três primeiros meses E aí Você vai ficar de fora? Não, né? Então vem para Claro O telefone está na tela 0800-720-1234 Ou acesse Claro.com.br Vem para Claro E faz o seu monte Viu? Claro Você merece um novo Consulte condições De aquisição E vem 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 para Claro Você também E olha só Seguinte Daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós vamos falar Da promoção Que parou o Três Lagoas Promoção Casa dos Sonhos É isso mesmo Tem muita gente Que está ali Com o pezinho Viu? Pezinho ali na casa E você Que ainda não participou Procure as lojas Participantes E participe Dessa promoção Amanhã Tem uma gincana Lá no ginásio da Lagoa Toda a equipe Do Grupo RCN Vai estar lá E a gente vai estar Transmitindo ao vivo Então amanhã Tem um convite A gente fazendo um convite Para ir para lá Chama a tua família Chama toda a turma Para ir amanhã Lá nessa gincana Bele? Intervalo é rapidinho Eu volto em instantes Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Comunicado A premiação do MS Cap É exclusiva Para a nossa região Por isso Mais fácil de ganhar Comprando você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande O MS Cap está sorteando Trezentos 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 Mil reais Isso mesmo Trezentos mil reais De uma só vez É dinheiro Para ajeitar a vida No primeiro e segundo Sorteios Dez mil em cada No terceiro Quinze mil No giro da sorte Vinte e cinco prêmios De dois mil reais E no quarto sorteio Trezentos mil reais Isso mesmo Trezentos mil De uma só vez MS Cap Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até dez meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Parrato Cento e sessenta Cento Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso A farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Umedecido Mili Love and Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma Sete Farma E tem até cinco dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais, diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal Brasil Shopping Construção e Distribuição Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão Obras comerciais e barracão Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados Atende revendas com preços especiais para construtoras Parcelamentos em até 36 vezes no cartão Financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses Brasil Shopping Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller, 3469 Frutas Lagoa, como podemos servi-lo? Delivery? É claro que temos! É isso aí, o TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoa Para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade Pediu? Chegou! E tem muitas opções Omeletes, tapioca, lanches e hot dogs Pastéis, saladas, porções de fritas Variados recheios de pastéis Sucos, fratês e milkshakes Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na circular da Lagoa Maior 4998828292 Olá pessoal, hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin Culinária Asiática Aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gin 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 você encontra uma variedade de comidas asiáticas Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais E além do self-serve você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos O Gin Gin Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin E olha só pessoal, está todo mundo participando da promoção Casa dos Sonhos Gente, só falta você, você tem que comprar nas empresas parceiras da promoção Preencher o cupom virtual e concorrer a chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos Amanhã acontece a segunda gincana É, a segunda gincana Então a partir das 8 horas da manhã toda a equipe do Grupo RCN vai estar lá No Ginásio da Lagoa A partir das 8, 9 horas a gente vai estar começando aí a transmissão E aí o que acontece? Você tem que ir lá São mais de 78 pessoas que vão ter a oportunidade de ir lá Abrir a porta, tentar abrir a porta Se abrir, pronto, beleza, já está na final Se não abriu, não conseguiu abrir Infelizmente vai ter que cadastrar de novo Ser sorteado para tentar mais uma oportunidade para abrir aí a casa A chave da porta que vai abrir a Casa dos Sonhos Então amanhã está dado o recado A partir das 9 horas da manhã começa já a gincana Todo mundo vai estar por lá para todo mundo estar participando E de repente, já pensou você com uma casa dessa? Já imaginou? Não pagar aluguel? Casa com energia solar Casa aí com os produtos Velotex aqui toda pintadinha, mobiliada Olha, com internet e energia solar Só aqui na promoção Casa dos Sonhos Então se você tem alguma dúvida Pode conferir o regulamento Para tirar todas as suas dúvidas No nosso portal rcn67.com.br Barra Casa dos Sonhos Belezinha? Amanhã, viu? 9 horas da manhã 8 horas da manhã Chega antes Chega antes para sentar Ficar tranquilinho Vai ter uma pipoquinha Uma joitinha ali Vai estar todo mundo ali E de repente, meu amigo Para a pessoa que você vai estar torcendo ali Para ser sorteado Você fica ali, ó Na torcida Aqui, ó Abril Já está na final Beleza? Dado o recado Gente, obrigado mais uma vez pelo carinho Obrigado pela audiência Foi uma semana maravilhosa Eu desejo para vocês um bom final de semana Eu estou de volta na segunda-feira A partir das 11 horas da manhã Com mais uma edição do nosso TVC Agora Reprise daqui a pouco Às 5 da tarde Tenham todos um ótimo final de semana Amanhã eu estou lá No Ginásio da Lagoa Até mais Fiquem todos com Deus Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Passos Calçados Passo a passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério TVC Agora